Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o Wave2Vac, para reconhecimento de voz, que é um dos melhores modelos disponíveis para fazer tal tarefa. Então, o Facebook criou, diria que foi uma forma de treinar modelos chamada Wave2Vac, que é inspirada na forma como surgiu o Wave2Vac, que era basicamente para aprender Word Embeddings de textos em dados não rotulados. Então, a mesma coisa, só que aplicado a áudio, ok? Então, Wave2Vac, se vocês quiserem ter mais um background, vocês podem vir neste blog post do Facebook, e vocês podem ler mais, tá? Basicamente, o que o Wave2Vac permite é aprender esses Embeddings em uma grande quantidade de dados, 53 mil horas, para ser mais exatos, e com apenas alguns exemplos, algumas horas, ou até alguns minutos de dados rotulados, ou de label data, você consegue alcançar alguma precisão no reconhecimento de fala, tá? Então, esse modelo usa Transformers, como eu já tinha falado aqui antes no canal, Transformers são a arquitetura mais utilizada hoje em dia para fazer processamento de linguagem natural, ok? Então, vamos falar sobre como usar o Wave2Vac para fazer reconhecimento de fala, já que é o estado da arte, ou state of the art, atualmente, para realizar essa façanha. Então, a gente vai usar o HoganFace, que é um repositório de modelos, tá? A companhia HoganFace criou esse repositório onde tem vários modelos, ok? A gente vai pesquisar aqui por um modelo, tem algumas tarefas aqui, a gente vai vir em Speech Recognition, que é reconhecimento de fala, a gente vai vir nos modelos recentemente atualizados, e a gente vai procurar aqui em Português, a gente precisa ver... Esse aqui é um modelo de tradução, né? Vamos ver se a gente acha um modelo de Português. Então, é o do Sprite Brain. Procurar aqui, pessoal, não deve demorar muito. Se ele não demora mais um minuto, eu... ok. Então, a gente achou esse modelo aqui do Jonathan. Então, a gente pode... Esse modelo tem 667 downloads. A gente pode testar no browser, se vocês quiserem testar, vocês podem fazer isso, tá? Vou clicar aqui em gravar. Vou gravar um pequeno áudio para testar esse modelo. Este é um teste de reconhecimento de fala usando o Wave2Vac. A gente vai computar e a gente vai ver esse resultado. Não deve reconhecer o Wave2Vac, porque o modelo é treinado apenas em um idioma, né? Esses reconhecedores de vozes têm problemas em reconhecer palavras de outro idioma quando falando, né? Quando falado. Que eu acho que é algo que a gente deve focar indo... Futuramente, né? Futuramente a gente deve focar em como resolver esse problema. Que eu acho que a nomenclatura para isso é Code Switch Language. Então, a gente tem aqui... A String, que foi reconhecida. Este é um teste de reconhecimento de fala usando o Wave2Vac, Wave2Vac, que é bem próximo do que eu falei, só que não tem Wave2Vac no dicionário, no modelo de linguagem. Não aprendeu a gerar essa String. Então, para usar isso aqui, vocês vão precisar de algumas coisas, tá? Eu já tenho aqui minha cola do lado para que a gente possa fazer esse código. Vamos criar um novo arquivo. Vai ser semelhante ao que a gente fez anteriormente. ASR e o SPT de português, tá? Então, vocês vão precisar de algumas coisas. A gente vai... Eu vou limpar aqui. Então, vocês vão precisar instalar o PyTorch. A gente vai estar usando o PyTorch para fazer a inferência. Então, PyP Install, PyP Install, Torch, tá? A gente vai instalar o Torch. Já tem o instalado. Eu vou mostrar isso. A gente vai precisar de uma biblioteca do Hugging Face, que a gente pode ver aqui. Não está basicamente aqui. Porque é essa biblioteca Transformers. A gente vai instalá-la. PyP Install Transformers. Ok, pessoal. Já tem o instalado. A gente vai precisar de uma biblioteca chamada PyDub. No vídeo em inglês, eu falei de uma biblioteca chamada Mini Audio. Só que eu acho que eu não cheguei a utilizar ela, tá? No código. Então, basicamente é isso que a gente já tem instalado, né? Vamos começar com o código. A gente vai importar o Torch. Dos Transformers, a gente vai importar o F2Vac. O F2Vac 2. 2. For CTC. CTC é algo que eu acho que eu falei na live sobre reconhecimento de fala. Que é meio que uma função e um custo que alinha fala, né? Então, é algo que é necessário. Esse modelo também usa a mesma metodologia, né? CTC como função de custo. Para fazer o alinhamento entre fala e as strings alves, ou os tokens. Então, a gente vai importar também a biblioteca Speed Recognition, que eu acho que eu não falei como instalar. Mas vocês já devem saber como instalar isso aqui, né? Eu acho que eu esqueci de falar, mas caso vocês não tenham visto, install Speed Recognition, tudo junto. Para instalar essa biblioteca. Então, feito isso. Essa aqui a gente vai usar para fazer detecção. Eu vou mostrar para vocês como, tá? Então, vamos mostrar como fazer. A gente vai importar o do PyDub. PyDub a gente vai importar o Oreo Segment. Ok? Então, essas são as bibliotecas. Eu esqueci também o IO. A gente vai precisar das bibliotecas futuramente, tá? Então, são cinco no total. Então, a gente vai começar fazendo a detecção de voz. Então, para isso a gente vai usar essa biblioteca. Vou buscar uma biblioteca chamada R, que vai ser igual a S, R, W, T, K, Speed Recognition, Recognizer, tá? E eu vou definir alguns parâmetros aqui, tá? Então, com o microfone, S, R, ponto, microfone. A gente vai passar uma propriedade chamada Sample Rate, que é a taxa de amostragem, vai ser igual a 16.000. É source, tá? E a gente vai fazer, enquanto verdade, né? Enquanto verdadeiro, a gente vai fazer áudio igual a R, ponto listen. Ou escutar o R, escutar o reconhecidor. E a gente vai passar o nosso microfone. A gente vai passar uma string aqui chamada Você falou algo? Apenas para demonstrar como funciona a detecção automática de fala, usando essa biblioteca. Teste. Ok? Bacana. Outro. Vou tentar falar algo por um maior período de tempo agora, sem interrupções. Então, vocês podem ver. É assim que essa biblioteca funciona, tá? Então, a gente vai precisar agora importar os modelos que a gente vai estar usando. Então, a gente vai criar uma variável chamada Tokenizer, que vai ser igual a wave2vac. Processor.pretrained. E a gente vai passar a URL, né? O código deste modelo. Que é isso aqui, pessoal. Esse aqui é o ID do modelo que a gente vai estar usando. Ok? Vocês podem vir aqui. Ou vocês podem testar com outros modelos também. Então, a gente vai carregar esse modelo aqui. E o modelo em si, né? Isso aqui é o Tokenizer. Vai ser igual a wave2vac.forctct.pretrained. Aí a gente vai colar. Vou deixar com aspas simples. Então, aqui a gente está carregando esses modelos, tá? Se vocês não tiverem isso aqui instalado, automaticamente vai baixar, tá? Vai demorar um pouco porque esses arquivos são grandes. E esse reconhecimento de fala usando wave2vac consome bastante memória RAM, tá? Então, como eu falei, eu cheguei a um código que não é muito pequeno, né? Requer algumas linhas de código, algumas coisas que a gente precisa fazer. Então, isso aqui vai capturar a fala, né? Isso aqui vai fazer o AVD, né? Que é Automatic Voice Detection. Detectar quando a gente fala e quando a gente parar de falar e salvar isso no Clip. A gente precisa usar a Convertation. Vamos escravar a área chamada Data, que vai ser igual ao que a gente falou, né? I.O. E para pegar o Wave que a gente já falou, a gente vai usar audio.getWaveData. Então, essa biblioteca, a Speech Recognition, tem esse objeto, o áudio, e essa função getWaveData para obter o Wave do que foi capturado. Agora a gente vai precisar converter isso, essa lista de bytes, para um audio segment, .fromFile, porque a gente precisa fazer isso para poder converter para um tensor. E agora a gente vai fazer X, né? Que vai ser nosso tensor, que vai ser .floatTensor, floatTensor, clip.getArrayOfSamples. Então, a gente tem que fazer tudo isso para ter nosso tensor, tá? Então, a gente agora vai criar uma variável chamada Inputs. A gente vai usar o Tokenizer. A gente vai passar o nosso tensor. E a gente vai fazer algumas conversões aqui, como o sampleRate. A gente vai definir como 16.000, apenas para garantir que estão em 16.000 amostragens. ReturnTensors. ReturnTensors. Como a gente está usando o PyTorch para fazer a inferência, a gente vai ter que converter para um tipo de tensor PT, que é do PyTorch. Essa biblioteca Transformers, ela funciona tanto com o Torch, quanto com o TensorFlow, tá? Ela é meio que linguagem agnóstica. A gente vai fazer algum padding, longest, que vai meio que dividir, né? Na verdade, vai preencher o que precisa ser preenchido. Isso a gente vai chamar o método ou o valor .inputValues. Então, feito isso, a gente vai ter a nossa entrada, né? Para passar para o modelo. E a saída, que a gente vai chamar Model. E como no PyTorch a gente pode chamar o modelo, a gente vai chamar aqui, a gente vai passar inputs para o modelo. E a gente vai chamar aqui .logit para obter a saída do modelo, tá? Então, feito isso, a gente já computou. A gente só precisa fazer algumas modificações para que a gente possa obter o texto. A gente vai pegar os tokens que foram reconhecidos, usando a função Torch.orgMax. ArrgMax vai pegar o maior valor de cada dimensão, né? E a dimensão, né? A gente pode passar axis. Vai ser igual a menos 1, né? E agora a gente pode obter o texto usando o tokenizador. Tokenizer.BatchDecode. Que é uma função que vai pegar os tokens e converter para um texto. Então, tokens. E para finalizar, a gente vai... A gente está aqui, você falou. Você falou. Falou. A gente vai passar aqui... Converter esta variável texto para um str e usar o .lower, a função .lower. E a gente vai rodar esse programa, tá? Deve funcionar, né? A gente vai... A gente vai... Espera que funcione. De primeira. Vamos ver. Caso ele não funcione, deve mostrar algum erro. A gente pegou ali um erro. NewDataMustBeASecondsCortMethod. Ok. A gente esqueceu de passar o método aqui. Vamos tentar novamente. Então, o código não é tão grande em si. São 24 linhas de código para obter este resultado. que, lembrando, vai ter resultados bastante impressionantes. Demora um pouco para carregar o modelo, tá, pessoal? Então, está funcionando. Só demora um pouco para fazer o reconhecimento. Mas isso tem a ver com o hardware que a gente está rodando. A gente está fazendo reconhecimento no CPU, tá, pessoal? Teste. Então, como vocês podem ver... Então, este é o tutorial, pessoal. Então, como vocês podem ver, a gente consegue fazer reconhecimento de voz usando esse modelo Transformer. Só que, como eu falei antes, alguns instantes, o reconhecimento de voz não é tão rápido por conta que está rodando na CPU. Se vocês puderem rodar isso aqui na GPU, vai ser bem mais rápido, tá? Deve ser quase instantâneo. Eu vou tentar fazer uma modificação para rodar com o TensorFlow DirectML para ver se funciona. Assim, mais pessoas vão ter acesso a este código com mais velocidade, tá, pessoal? Então, se vocês gostaram deste vídeo, tá? Não esquece de deixar o like. que vocês podem comentar o que vocês acharam do vídeo, tá? E se inscrever no canal. Também gostaria de ter algumas sugestões sobre conteúdos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Então, obrigado por assistir este vídeo, pessoal. Falou e foi!